O que é que você gosta de outro? Não vai ser a mesma coisa? Vai ser a mesma coisa Você realmente tem aquela atração Aquele desejo por uma pessoa É? Não é a mesma coisa Ou seja, vamos tentar Tentar? Tá bom, vamos tentar Para desenvolver uma cumplicidade Mas a intensidade é diferente É diferente É diferente Então assim, tire-se da cabeça de vocês Vocês eram filhos Tire-se da cabeça de vocês Agora se diz isso Ou não, ou adotar Pode ser também Ou, tire-se da cabeça de vocês Que Ser gay é uma escolha Ninguém só fala de homem Mulher também É uma escolha Não é uma escolha Ninguém acorda no primeiro dia e fala Opa, sou gay Não é assim Não é assim que se faz Entendeu? Simplesmente É isso Acontece Simplesmente Acontece A pessoa Se descobre Se descobre Se descobre Com alguém Gosta de outra Acabou Tem que se discutir na vida dela Pronto Aí O corpo da religião Da família Preconce De amigos Essa pessoa o que? Se esconde Se reprime Se reprime Se reprime Começa até os casos Tem casos com mulheres Mas não é a mesma coisa Não está feliz Não está feliz Não está feliz Né? Então E aí? Quer dizer que ela vai boicotar a felicidade dela Em nome de desejo dos pais, amigos e igreja? Espera aí E a felicidade dela, caramba? E E a felicidade delas? Delas Odeio Entende? Muitos jovens, muitas pessoas Vivem frustradas Por quê? Boicotaram a sua felicidade Reprimiram a sua felicidade E não de quem? De igreja De mãe De pai Para não decepcioná-los Sabe por quê? Porque vivem Um paradigma Isso é muito difícil de se esforçar Isso é o sentido da frase Quando eu digo para não Que eu vou nascer e me tornar mulher Eu tenho que superar isso aqui Porque eu nascer mulher pressupõe o quê? O princípio, o padrão Homem-mulher Principalmente o homem O padrão O padrão Heteronormativo Eu tenho que segui-lo Nascer implica isso Antes do nascimento Já pressupõe o quê? Vai ser menino ou menino? É menino ou menino ou menino? É menino ou menino ou menino? É menino ou menino ou menino Geralmente já está Tomar de ser menino Tomar de ser menino Pegar o seu menino Isso Tomar de ser menino Com o seu garanhão Pegar todas as meninas Bem nasceu A gente já está Tendo qualidade Mulher é bom Ela venceu muito bem Superou qualquer tipo de Escravidão Ou submissão Heterossexual Heterossexual Ela era ela Acabou Não se pode dizer Ah não Você vai se ver isso Você vai vestir isso Mas se não quiser Tem vários casos Que você deve ter acompanhado De meninas Que são os caras gerentes Meninas que nasceram Com a vagina Ou com a vagina Ou com o pênis E o cérebro Não correspondia Ao que estava no corpo Ele pensava como Menino Então assim Essa onda de dizer Ah Nasceu mulher E tal Tudo bem Mas o que ela quis dizer Foi isso Foi isso Foi justamente Vencer Ex-padrão Vencer ex-padrão E poder me tornar O que eu quiser ser Não seguir Não seguir as normas Não seguir as normas Evidentemente Isso não significa Transgredir leis Ser um delinquente Nada disso Nada disso Porque aí Você vai se ver Quantos leis Do país Ninguém sai Por favor Com as leis Do país Não Está dizendo que Você tem que transgredir Aquilo que te impõe Para ser aquilo Que outros querem Que você seja E não aquilo Realmente Que você quer dizer E repito Se você seguir Piamente Em nome da família Da igreja Literatura Cultura Se você seguir As normas Que te impuseram Você vai deixar De ser você Você não mais Vai ser você O que você quer ser Mas sim Aquilo que os outros Querem que você Seja